O Departamento Municipal de Trânsito de Pedreiras, no intuito de melhorar o nosso trânsito, resolveu colocar algumas ruas que eram mão dupla, agora em mão única. Como por exemplo, essa aqui é a Rua do Correio. Você vinha da Praça do Jardim até a beira do rio e era mão dupla, agora é mão única. E a gente vai saber dos motoqueiros e também dos motoristas, se essa é a transformação que deve ser feita e se vai melhorar o trânsito, vai fluir o trânsito de nossa cidade. Rapaz, não melhorou em nada não. Nem melhorou e nem vai melhorar. Por quê? Porque eles botaram os guardas aqui para começar a incentivar o povo, ou melhor, para orientar o povo. Só que o povo, naquele momento que o guarda está ali, ele atende. Mas depois, quando tirarem os guardas aqui, vai ficar do mesmo jeito. Eu acho que foi um dinheiro quase perdido que eles gastaram em botar a placa e isso aqui e outro, que não vai adiantar nada. Para o nosso trânsito aqui, que não complica, mas não melhora em nada. Eu acho que, primeiramente, tinha que ter uma conscientização, porque foi feita uma coisa assim, muito em cima da hora, foi pouco feito o trabalho de conscientização, de orientação. Então, o que acontece é que muita gente continua entrando em rua, em contramão, sem saber se quando a pessoa vai se dar conta, a gente entrou na contramão. Tem que ser feita uma campanha de conscientização. Positivo, tem que ser feita uma campanha de conscientização, para que, após isso, venham as placas, o trabalho da guarda municipal, em orientar, entendeu? Então, eu mesmo já entrei, eu vou ser sincero, eu mesmo já entrei em ruas, quando eu pesquisar, eu estou na contramão, entendeu? Então, acho que tinha que ser feito primeiro, o serviço de conscientização, entendeu? Sinalização, entendeu? Você vê que botaram só algumas placas aí e nada mais. Outra rua que também sofreu transformação, foi a rua Mané Corrego, conhecida por Rua dos Barões. E a gente quer saber se o Departamento de Trânsito Municipal de Pedreiras realmente está certo em fazer essa transformação. Com certeza, Chico, porque aqui, naquele problema do horário escolar aí, se tornava até um transtorno, eu acho que, eu não sei nem como não aconteceu acidentes, voluntariamente ou involuntário, mas era muito perigoso. Hoje não, você vê que até a hora da escola aí, para os alunos saírem, está bem viável, eu acho que contribuiu. Essa configuração, Chico, do trânsito ficou melhor e muito, melhorou muito, evitou mais acidentes, tanto aqui em Pedreiras como em Trisidela do Vale. Está muito bom, está muito bom o trânsito se andar, principalmente em Trisidela, né? E lá também está muito bonito, o prefeito trabalhando bem, aqui o prefeito também fazendo ótimo trabalho. E estou satisfeito com essa nova configuração do trânsito, né? Está muito bonito, está muito bom, e o povo está cada dia mais se aperfeiçoando a esse novo modelo de trânsito.